A gente subindo ali na rua que dá pra ver a casa O Jô tá... Meu Deus! O Jô tá com um tempo! Eu queria poder ter filmado E como aqui tudo anda muito rápido Eu mostrei pra vocês que eles estavam colocando as treliças Já finalizaram E agora fizeram escada Temos escada! Olha só que legal essa escada aqui de estilo Ela é feita aqui com três vigas Então essas ligas passam aqui na ponta Uma no meio E outra aqui Bem firme Daí depois vem os perfis aqui Que fazem esses detalhezinhos aqui Pra então encaixar os degraus Os degraus foram peças montadas separadamente Daí depois eles vieram aqui encaixando Em cima de cada patamar desses Que eles fizeram aqui E daí temos Essa aqui é a escada do Cafofo do Dani A gente só tem escada de estilo Aqui no Cafofo E aqui na oficina Eu vou dar uma subidinha Aqui a gente tá indo pro nosso escritório Que vai ser aqui em cima Ainda não tá pronto Porque ainda não tá levantando as paredes, né? Essa escada aqui é menor Do que aquela lá do Cafofo E foi super rápido As duas escadas foram montadas em um dia Claro, né? Os degraus já tinham sido montados antes E depois eles só foram encaixando Depois com as vigas instaladas É isso Temos escadas agora Falta só as paredes de cima Pra gente começar a perambular lá por cima também E mostrar pra vocês Olha só quem apareceu por aqui Faz tempo que eu não apareço Os meninos não tão aqui agora Eles tão curtindo o aniversário deles Porque não sei se vocês sabem Mas eles fazem no mesmo dia Então é o seguinte Eu vou lá pro terreno agora Mostrar pra vocês O processo pra começar o segundo andar Eles vão fazer então a laje Da casa de USB Eu vou mostrar pra vocês esse processo Pra depois eles subirem as paredes Eu tô muito ansioso pra ir lá Pra dar uma olhada nisso Porque é diferente Pra mim é diferente É sempre uma surpresa Cada etapa dessa obra Eu tô muito feliz De conhecer esse método Que eu também não conhecia Eu tô aprendendo a cada dia Mostrando pra vocês Aprendendo com os meninos Então vamos pra lá Cheguei aqui agora na obra E a gente tem atualizações Temos a laje de USB Deixa eu mostrar pra vocês aqui Que eles tão aqui cortando as coisas E aí eles tão também colocando aqui Começaram por essa parte aqui Do quarto de visita Do banheiro dos meninos aqui E aí Eles tão começando a subir Então Tá tudo pronto Pra começar A estrutura do segundo andar Ai ai meu Deus Tô muito ansioso E olha só Já subi aqui pra mostrar Já logo de vez Porque Ai a gente começa a ter Uma dimensão Do tamanho que é essa casa É muito legal Porque Aqui ao invés de ser De alvenaria A gente usa o USB E essa É a laje da casa Então vem Os perfis Das treliças aqui E o USB Não é legal? A gente voltou Do nosso Feriadinho De aniversário Nem trouxe câmera Nada Mas a gente Chegou aqui A gente subindo Ali Na rua Que dá pra ver A casa O Jota Meu Deus Já tá com telhado Ai queria poder ter filmado A gente chegou aqui A casa Já foi subindo Já subiram O segundo andar E já dá pra ver O telhado Meu Deus A gente foi mostrar Ali pra vocês Vai ser no celular Mas Ai moça Ai meu Deus do céu Vida Olha isso Olha isso Acabei de subir aqui As escadas Vocês não tão vendo? É a escada Imaginária Mas ela tá ali Ela funciona pra mim É a imaginária Mas ela tá ali Ela tá ali Acabei de subir E agora aqui No segundo andar Vocês já conseguem ver A aplicação de todo USB Que eu falei pra vocês Essa é a primeira etapa Então aqui Tá o USB E é a nossa ponte É a nossa ponte Estamos passando por ela Aqui então Nós temos o primeiro Quarto de visita Esse é meu xodózinho Eu adoro ele Porque ele tem um diferencial Do outro quarto de visita Ele tem essa Janelona Aqui ó Que vai dar pro interior Da casa Então quem ficar hospedado Aqui nesse quarto Vai conseguir ver A sala E aí a sala ali Tem o pé direito duplo Né? Lindo Esse pé direito duplo Vai ser maravilhoso Daqui Até ali São seis metros Seis Seis metros E aqui é o quarto de visita Então não é muito grande Não é um espaço muito grande É um quarto que vai ter cama E aqui nesse especificamente Que é menor do que o outro Vai ter aqui um móvel Pra apoiar as roupas e tal E é isso né A visita já tá bem de boa Ela não precisa mais do que isso Afinal é visita Não é pra ficar aqui pra sempre Mãe, ouviu? E daí aqui Esse espaço tá um pouquinho conturbado Mas é o segundo quarto de visitas Ah e olha só Essas travessas que tão passando aqui Enfim, ao longo aí de toda a casa Que vocês podem estar vendo São as escoras Elas estão aqui pra dar sustentação Pros perfis Enquanto ele ainda tá sendo montado Feito detalhes Sendo fixado um no outro Então é uma fixação a mais Enquanto tudo isso tá sendo montado E bem estruturado Depois é retirado Pra daí Tudo ficar no lugar Eu não vou conseguir entrar aqui Mas vocês dão uma espiadinha aí É maior Tem duas janelas E daí aqui Depois eu conto pra vocês Como vai ficar o interior Porque eu não vou ficar contando muito Além de ser um quarto de visita É o que esse quarto? É o quarto também do futuro vídeo Então depois Vocês visitam Só vão ter um quarto Carla tá grávida Essa aqui é a thumb do vídeo Tô grávida Esse é o banheiro de visitas Banheiro de visitas Aqui tem uma parede angulada Então tem aqui Essa parte Tem esse angulozinho do telhado Tem uma janela Que fica lá dentro do box Saindo daqui Vindo pela nossa Belíssima Pontes Que eu vou ficar desfilando Aqui todo dia Aqui fica nosso suíte E olha só o nosso banheiro Aqui é o banheiro O banheiro é todo numa coisa só Ah vai ter uma porta aqui então Carla É não Ele é aberto junto com o quarto Então aqui vai ser uma passagem livre Aqui vai ter a bancada com a pia E daí Aqui vai ter uma pequena divisória Mas Não é uma parede Daí vai ter o vaso E o box E saindo daqui Nós temos o nosso quarto Aqui Olha essa vista Essa vista linda É o nosso quarto É onde vai ter a cama O armário E tudo mais A cama vai ficar nessa parede aqui De frente pra cá Eu quero acordar Vendo essa vista todo dia Com essa pequena Pequenininha janela Essa pequena janela Ah e olha só que legal Aqui já tem a estrutura também É Da nossa floreira Ó Uma floreira bem bonita Que vai do ponto Da janela E aqui A gente vai colocar Plantar lavandas E agora eu vou apresentar Pra vocês O meu segundo andar O quarto suíte Sauna Spa E tudo mais A mana já tá ali ó Pra apresentar pra vocês Junto comigo É Eu só tô aqui De enfeite Gente olha só Olha essa vista Olha esse pé direito Da cozinha Mano Depois mostra ali Olha isso Acordar aqui ó E olha ali Olha isso Ali embaixo a cozinha Aqui vai ter um vidrão Fixo Não é que nem dos meninos Que tem janela Aqui é fixo Mas aqui vai ter janela Vai ter uma parte fixa E uma parte com estrutura Mas isso a gente vai botar depois Por enquanto vai ficar aberto Vai ficar bem estilo loft mesmo E aí desse lado O que vai ser Mano Mostra aí pra nós Aqui a gente vai contar Não vamos contar Ah não Só o básico Aqui vai ter um móvel Assim e tal É uma coisa assim É cama por aqui Uma cama aqui assim Aqui eu quis fazer ó Tudo junto Né Quarto dentro do banheiro Banheiro dentro do quarto Então Aqui tem uma porta pra fazer cocô e xixi A gente tá muito ousado né Com esses banheiros tudo abertos E aqui é o banheiro A parte do box sauna Então eu fiz um banco Aqui ó Vai ter um banco E aqui dois chuveiros E essa pia onde é que fica? A pia é pra lá Lá naquela parede lá? É por aqui Lá naquela parede? Não Por aqui ó Por aqui Atrás da cama? É Daí vocês vão ver depois Não quer dar spoiler Tá aí Se esses banheiros vão ser abertos Não vai ter porta ou não vai ter nada? Vai ter porta gente Vai ter porta Tá É banheiro Não é banheiro de visita O banheiro que é o social É lá embaixo Aqui é meu e do Dé Entendeu? Tá então Vai ver o outro Fazendo o número dois Não Vai ser uma porta Com um vidro Esfumaçadinho né Mas o nosso Como é que vai ser? A gente vai ver A gente vai ver Vai ver Vai ver Vai sentir O cheirinho Vocês também gostam de conversar com o outro Quando tá fazendo o número dois? Aqui vai ter essa individualidade Mas Né Nada Aqui abre aqui a porta Aqui ó Amor Tais cagando É pregozol Vai estar uma aqui Tomando banho Amor Já logo Vem O chuveiro já tá ligado Te esperando Já tá a sauna ligada É Ele vai estar aqui sentadinho Tais cagando 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 Tais cagando